Bom dia, gente. Olha eu aqui de novo. Gente, vamos falar agora, né? Uma nova resenha pra vocês aí. Eu vou falar, já vi assim, acho que uns três a quatro youtubers falando deste mesmo assunto que irei falar com vocês agora, tá? Cada um dando a sua opinião. Claro, e eu não poderia deixar de dar a minha, que eu também acompanho quando é preciso, tá? Não é sempre, porque como já falei pra vocês, eu não gosto de pessoas, youtubers aliás, donos de canais, vamos falar assim, que desativam seus comentários e esse youtuber que eu vou falar agora é uma das que faz anos a fio que ela está com os comentários desativados. E sempre, não é, ela recebe apoio, recebe carinho das suas inscritas e dos seus inscritos fiéis. E não valoriza, porque na minha opinião, já dei a minha opinião aqui várias vezes sobre esse assunto, sempre estou batendo na mesma tecla que sou totalmente contra a quem desativa comentários, porque existem outros meios que você pode utilizar aqui dentro da plataforma com pessoas que entram nos seus comentários com desrespeitos e você não é obrigado a aceitar. Não precisa desativar comentários, tá? Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Acho que quem faz isso são pessoas que não têm respeito nenhum e nem consideração nenhum e nem carinho nenhum pelos seus inscritos, aqueles que dão o seu pão de cada dia, porque a maioria das pessoas que fazem isso são pessoas que vivem do dinheiro do youtuber, que não têm outra fonte de renda ou, pelo menos, a maior fonte de renda, a principal renda é a do youtuber. Então, quem é que dá essa condição? Para todos eles, os inscritos. E eles não merecem ser tratados dessa forma, é a minha opinião. E essa youtuber que eu vou falar agora pra vocês, ela não está nem aí. Talvez seja por isso que esteja passando o que está passando. De quem você está falando, Dona Ana? Eu estou falando da Rê Santos, é, gente? Da Rê Santos, muito conhecida aqui na plataforma. O canal dela é grande. O canal dela já é antigo aqui na plataforma, tá? Não é uma pessoa que está começando hoje, mas ela há anos. Anos, não é um ano só, tá? Faz muito tempo, acho que mais de um ano. Se não for dois anos, por aí assim. Teve uma época que ela ativou, passou pouco tempo, desativou de novo. Sempre, vocês podem ir lá no canal dela, que vocês vão ver sempre os comentários desativados. Porque ela disse que as pessoas criticam muito ela e, como a maioria dos youtubers, não querem receber críticas. Só elogios, aí fica difícil, né, gente? Aí fica difícil. E o que é que está acontecendo com a Rê, Dona Ana? Todo mundo sabe que a Rê Santos veio de uma situação financeira muito precária, junto com a mãe, com a irmã, né? E depois ela teve uma filhinha. E a coisa só veio se complicando na vida dela financeiramente. Mas, quando ela começou, né, a ter o canal crescendo, a ter a bênção do canal dela crescer, e as pessoas se sensibilizar, gente, com a situação financeira dela, porque ela foi muito ajudada, gente. Muito ajudada. A Rê Santos ganhou, acho que, a mobília toda de uma casa. Do bom e do melhor. E o que ela fez? Vendeu tudo, deu fim a tudo. Ela é uma pessoa muito inconstante. É uma pessoa que ela não é uma mulher organizada. Ela não para para pensar antes de tomar alguma atitude, não. Ela toma no impulso e, geralmente, ela quebra a cara. Agora, há pouco mesmo, ela fez um vídeo onde ela dizia que não tinha nada na geladeira dela, nem nos armários dela. Quer dizer, ela e a filha, num apartamento que ela financiou pela RMV. Mas, só que, na época do financiamento, ela estava trabalhando num supermercado. Pouco ou muito. Todo mundo sabe salário de comércio qual é. É um pouco a mais que o mínimo. Já trabalhei e sei disso. Mas, é melhor um pouco certo do que nenhum, né, gente? Porque o YouTube, ela ganha bem, tá? Não sei nem o porquê. E sei, ao mesmo tempo, vou falar aqui. Que ela está passando, assim, essa privação toda junto com a filha. Mas, sabe por quê? É que ela colocou, assim, o... Como é que se chama? Como é que diz aqui? Passou os pés pelas mãos, vamos dizer assim. Por que a senhora está falando isso, Dona Ana? Porque, veja só. Se você entra num financiamento de um apartamento e você, nesse momento que você faz esse financiamento, você está trabalhando, você vai pagando. Porque tudo que você faz, ela comprou na planta, né? Um condomínio. Ela está morando no condomínio. Um condomínio organizado, muito bom. Com piscina, com tudo que tem direito. Só que isso não custa barato, gente. Todo mundo sabe, né? Mas o que é que acontece? Ela não priorizou o seu emprego. Ela não fez por onde estava com o seu emprego até hoje. Não. Sempre reclamando. Ela reclama muito. Pense de uma pessoa, para murmurar e reclamar, chama-se Rê Santos. Ela murmura demais. Aí, o que acontece? Não deu valor ao trabalho que tinha. Diz que era muito distante de onde ela está morando agora. Agora, eu sei que, resumindo a história, ela começou a abusar. A gente aqui, no Nordeste, quando a pessoa quer sair do emprego, mas não quer pedir as contas, a gente fala que a pessoa está abusando para ser demitida, para não perder os seus direitos. Mas, outra hora, ela diz que pediu para sair, ninguém entende. É uma história. Cada dia, ela inventa uma história. O que é que aconteceu? Se pediu, se não pediu, se foi demitida, se não foi demitida, ela não perdeu o emprego dela, tá? Perdeu o emprego dela, está sem emprego. Como é que a pessoa vai abraçar um financiamento de um apartamento sem ter um emprego, gente? Sem ter um dinheiro certo? Aí, ela contou com o quê? Com o dinheiro do YouTube. Se ela fosse uma mulher organizada, gente, o canal dela é grande. As visualizações dela são muito boas, não são ruins. Está caindo agora, tá? Está caindo um pouco agora. Já prestei atenção, mas, mesmo assim, ainda é boa. Ela não é uma eu, por exemplo, que passo dois, três meses para tirar cem dólar. Não é assim que funciona com ela, entendeu? Então, ela teria, sim, condições de viver, não vou dizer bem, mas poderia pagar as contas dela e, pelo menos, não faltar comida, porque ela poderia ser mais organizada. Por que a senhora está falando isso, Donana? Porque quando ela foi morar nesse apartamento, gente, ela foi apenas com a cama da filha. Só a filha tinha cama, ela dormia no tapete, não tinha nada. Absolutamente nada, não tinha geladeira, não tinha nada. Só coisas de utensílios pequenas. Aí, o que é que ela fez? Se ela fosse uma pessoa que tivesse sensatez, ela compraria, primeiramente, uma cama para ela, porque ninguém merece estar dormindo em tapete, no chão, e o fogão. Essas duas coisas eram primordiais na casa dela. O fogão para que ela pudesse cozinhar, lógico, e a cama para dormir, é o mínimo que ela poderia fazer, tá bom? O que foi que ela fez? Nada disso, até hoje não tem cama. Ganhou um sofá de uma inscrita, ótimo, beleza. Beleza, disse que o pai da menina, que a gente, eu digo diz, gente, porque nem tudo que a Rei Santos fala, eu acredito, tá? É um dos canais que não tem credibilidade para mim, tá bom? Mas ninguém é obrigado a compartilhar com a minha opinião, tá bom? Muita gente acredita nela, eu não. Porque já peguei várias contradições, várias mentiras que não dá para crer em tudo que ela fala. Então, eu estou falando aqui, reportando a vocês o que ela fala, tá? Então, ela falou que o pai da menina, né? O pai da Júlia, que é o nome da filha dela, deu um hack a ela. Então, ficou o sofá e um hack. A televisão, elas já tinham. Então, o que é que eu faria se eu tivesse uma galera? Compraria uma cama, que eu não sou nenhum bicho, né? Que não mereça ter uma cama, dormir no chão, ninguém merece. Não precisaria ser uma cama de luxo. Tudo a gente pode comprar até móveis sem usado, entendeu? E tem coisas boas, mas ela não fez isso. O que é que ela fez? Em vez de comprar o que eu estou falando, que era o essencial para morar, ela comprou uma geladeira de Ciela, que foi uma escrita teimosa dela, que ela não queria nada de ninguém, não quer, para ninguém estar falando. Mas a escrita teimosa dela fez porque quis fazer, né? Comprar essa geladeira. Primeiro ela disse que foi uma escrita teimosa. Depois ela disse que foi, por isso que eu digo que eu não acredito, né? No que ela fala, foi uma amiga que ela comprou no cartão e que está pagando. Então, são várias histórias. Uma geladeira, uma geladeira super moderna, super bonita, tá? Eu mesma não compraria uma geladeira cara daquele jeito. Existe geladeira, gente. Ela e a filha só não tinha necessidade de uma geladeira daquele tamanho. Não tinha necessidade de ser uma geladeira super hipermoderna. Compraria uma coisa mais simples, mais barata. Ela poderia até, se ela comprou no cartão ou não, já ter, inclusive, pago. Mas não, compra tudo muito caro, muito luxuoso. Ela quer ter o que não pode ter. Então, o que é que acontece? Pago o preço. Falta comida pra ela e pra filha. Foi o que aconteceu. Aí comprou. Aí, depois da geladeira, ela inventou de fazer os móveis planejados da cozinha, sem ter a menor condição de fazer. Mas fez. Acho que ainda está devendo. Deu uma parte e ficou pra outra parte. E ainda cheia de direito, achando que estava tudo ruim, tudo ruim. Nada prestava que a pessoa fez, né? Tudo ruim, mandou voltar os móveis. Depois, a pessoa que fez, não sei se ela mudou até de empresa pra outra empresa. Foi uma confusão muito grande. Eu sei que, resumindo a história, ela entregou os móveis que foi, que não gostou, veio outros móveis planejados. Gente, móveis planejados é caro. Móveis planejados, por mais simples que eles sejam, não é uma coisa barata. Quem tem, sabe. Eu também gostaria muito de ter um planejado na minha casa, a minha cozinha pequenininha seria ótima. Mas eu não tenho condições de ter. Então, não vou fazer o que eu não posso. E ela faz, meio sem poder. Aí depois fica aí louca, faltando até alimentos pra ela e pra filha. Fez o planejado, não havia necessidade disso. Comparia uma geladeira mais simples, uma cama, não é, pra dormir e o fogão. Eu acho que esses três produtos de móveis, de eletromésticos na casa dela seriam o suficiente pra começar. E correria atrás, sim, de trabalhar. Não pode trabalhar, ela diz, por conta que não tem com quem deixar a Júlia. Se ela quiser, tem. O que é que ela poderia fazer? Colocar a Júlia em escola integral. Tem muitas escolas, não é possível que ir lá onde ela mora, na Bahia, no bairro que ela mora, não tenha uma escola em tempo integral. Aqui onde eu moro, tem. Tempo integral, sim. E as mães, deixa o filho pela manhã e vai pegar no final da tarde. Ela podia sim fazer isso. E trabalhar. Tá certo? Poderia colocar até a menina numa escola mais próxima da casa da mãe, para que a irmã dela, que ela já tem uma irmã mais nova que ela, que estuda também. A irmã parece que estuda pela manhã, se eu não me engano, ou é à tarde. Bom, ela viria o horário da irmã e colocaria a Júlia em um horário diferente. Quando a irmã largasse, a irmã poderia ter tempo de pegar a Júlia na escola, caso ela arrumasse o emprego, que não desse tempo de pegar a filha. Tem sim como resolver. Existe em creche, existe escola integral. De graça. Não precisa pagar, tá? Mas ela não procura. Eu estou achando que ela está muito acomodada a não trabalhar, depois que foi morar nesse condomínio. Aí fica vivendo de bico e do dinheiro de outubro. Como ela não é organizada, não dá, não é? Até para fazer faxina, eu não sei se as pessoas gostam da faxina dela. Não acho ela muito boa, pelo que eu vejo ela fazer na própria casa dela em faxina, não. Mas, para todo mundo ter seu gosto, né? Então, ela diz que está vivendo de bico, faxina não tem todo dia. Tem uma amiga que vive de faxina e ela tem faxina praticamente o mês todo. Porque ela se programa para ter, ela se programa para se organizar e ela vive disso. Não tem canal do YouTube, tem filhos também, paga aluguel e vive disso. Vive de fazer faxina. Ela é diarista, só que ela tem trabalho todos os dias. Sabe por quê, gente? Porque ela é uma pessoa organizada e ela é uma pessoa que não quer ser patroa, não. Ela procura o lugar dela, não vive discutindo com todo mundo. A Ressanto discuta com todo mundo, até com as próprias patroas que contratam o trabalho dela. Ela se desentende, está entendendo? Ela é uma pessoa altamente difícil de convivência. Então, como é que pode? Para trabalhar é difícil, né? Todo lugar que ela vai, ela briga. Ela já é conhecida como uma pessoa encrenqueira. Todo canto que ela vai, ela briga. Então, o que está acontecendo com a Ressanto? A Ressanto está passando necessidade com a filha, pelo menos. É o que ela falou. Porque a pessoa que abre vídeo e dizendo que não tem nada de alimentos na casa dela, nem na geladeira e nem no armário, que para poder ter alguma coisa, ela teve que contar com a ajuda do irmão e da mãe que mandaram o dinheiro para ela e foi aí que ela conseguiu comprar alguma coisa para colocar dentro de casa, para colocar na mesa. Aí falou que tinha o grosso, mas não tinha mistura. Gente, não é obrigado você comer com mistura todo dia, não, tá? Não tem, não é todo mundo que tem o dinheiro hoje em dia para comer mistura todos os dias. A gente inventa. Olha, eu já fiz, gente, para almoço na minha, quando eu passei uma fase muito difícil na minha vida, quando eu era bem mais jovem, eu estava desempregada, meu marido desempregado. Sabe o que eu fiz? E ficou uma delícia até hoje. Não há mais necessidade, graças a Deus, mas eu ainda faço porque eu gosto. Eu já fiz um omelete de chuchu, muita gente diz chuchu, uma comida, um legume tão sem gosto, mas se você souber fazer, fica uma delícia. Tem que ter criatividade, entendeu? Fazer um omelete de legumes, um omelete só com chuchu refugadinho, com todas as verdurinhas, gente, não tem mistura melhor. Aí tem que ter mistura, tem que ter frango, tem que ter carne. Não, gente, na hora da necessidade, com um ovo, entendeu? Tem que ter criatividade, não tem que estar esperando só com mistura, não. A gente como mistura, que no caso geralmente é frango, peixe, carne, quando a gente pode, quando a gente não pode, a gente usa a nossa criatividade. Eu sempre fiz isso e sempre, nunca na minha vida passei necessidade com as minhas filhas. A gente passa aperto, né? O aperto que eu digo, o dinheiro curto e a gente vai de blanda ali, usando a nossa criatividade. Graças a Deus eu tive e tenho criatividade para conseguir levar numa situação difícil como a esta que ela está passando, mas está passando porque quer. Porque é uma mulher desorganizada, uma mulher que coloca os pés pelas mãos, faz dívida demais, comprou mesa caríssima, não tem necessidade. Uma mesa daquela que ela comprou, aquele conjunto ali de mesa e cadeira, são caríssimas, gente. Tem mais barato, mas ela não quer, ela quer tudo muito caro, porque ela acha que está morando num condomínio daquele, então ela tem que ter os móveis de primeira qualidade. Não é assim, gente. Pode ser até que no futuro ela estivesse, ela ia trocando. Comprar umas coisas mais simples, tá? Então, eu só vou comprar isso aqui porque eu vou juntar um dinheirinho para comprar meus móveis bons, do jeito que eu gosto, mas mais na frente que agora eu não tenho. Porque, gente, daqui uns dias ela vai perder esse apartamento se ela não se ligar. Olha, olha se já não tiver atrasado aí essas prestações de financiamento. E ela pensa o quê? Que o financiamento atrasado, o banco toma, tá? E condomínio também, o apartamento vai até para leilão. Perde também. Já vi gente, conheço gente que perdeu grandes apartamentos, viu? Não era apartamento pequeno não, como o dela não. Apartamentos bons por conta de débito em condomínio. Então, a prioridade dela deveria ser o pagamento do financiamento e os alimentos dentro de casa para ela e para a filha dela não passarem necessidade. Então, esta é a minha opinião, gente. A Ressantos não tem organização nenhuma. A Ressantos não tem cabeça para, é... Meu que eu posso administrar a própria vida. A própria vida para que nada falte a filha dela, que ainda depende muito dela. É uma criança. Infelizmente, é assim que está acontecendo na vida da Ressantos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? De mais esta resenha. A minha opinião sobre a Ressantos é essa. Se vocês conhecerem o canal, que eu acredito que muita gente conhece, porque ela tem um canal grande, mas quem não conhece e quiser ir lá conhecer ou não, aconselho a se inscrever porque ela está com os comentários ativados e eu não apoio canais que desativam comentários. Mas quem quiser, fique à vontade para se inscrever ou não, ou conhecer o canal, quem não conhece, tá? E vocês vão ver do que eu estou falando e entender melhor quem não conhece. E quem conhece, deixa aí sua opinião, que eu vou ter o maior prazer em conhecer sua opinião e também dar a resposta do seu comentário. Tá bom, gente? Um beijão e até o próximo vídeo.